Música O São Paulo encarou o Pinheiros em mais uma rodada do NBB e o São Paulo saiu vitorioso do jogo com o placar de 100 a 74 e atuações de gala de Isaac, Lucas Mariano e Jorginho Dos 100 pontos do São Paulo, 25 foram marcados por Isaac, 24 de Lucas Mariano e 21 de Jorginho Jorginho, aliás, estabeleceu mais um triplo-duplo, ostentando também as marcas de 11 rebotes e 13 assistências Com o resultado, o São Paulo segue na terceira colocação da competição com 36 pontos Agora, no próximo jogo, o São Paulo recebe o Paulistano pelo NBB O São Paulo perdeu na última quarta-feira mais uma chance de acabar com a coma das sequências sem vitórias em 2021 Recebendo o Ceará no Monumbi pela 35ª rodada do Basileirão O time esbarrou no goleiro Richard, que teve uma noite iluminada E viu o Volpi cometer uma falha bizarra, tendo que se conformar com o empate em 1 a 1 Léo Chu fez o gol do Ceará, enquanto o Luciano igualou para o São Paulo Com o resultado, o São Paulo somou seu oitavo jogo consecutivo sem vitória na temporada O empate também prejudica a vida do São Paulo na briga pelo título Após perder a liderança, o São Paulo ainda possui chances matemáticas de ser campeão Mas com tropeços atrás de tropeços, o foco deve estar em garantir ao menos uma vaga direta na Libertadores Agora o São Paulo volta a campo no domingo, quando visita o Grêmio em Porto Alegre O técnico interino de São Paulo, Marcos Visoli, comentou sobre a falha bizarra de Volpi Já nos acréscimos do segundo tempo, que custou o gol do Ceará no empate em 1 a 1 no Monumbi Não podemos esquecer que o Volpi já fez muitos milagres para o São Paulo É que é o momento em que estamos, qualquer situação que nos deixa em baixa Nesse brasileirão, ele já pegou uns 5 pênaltis, fez grandes defesas Temos um técnico experiente de goleiros, que é o Marquinhos Ele vai saber treinar com ele, afirmou Visoli Com um perfil mais moderado em comparação a Diniz, o auxiliar fixo de São Paulo Vem substituindo o agora ex-comandante tricolor, que também revelou o abatimento de Volpi após a falha Ele ficou muito triste, chateado, com certeza ele não vai fazer mais isso Se fizer uma segunda vez, vai ser complicado, é triste Mas não dá para jogar a culpa em um atleta, que é um exemplo dentro do clube Finalizou Visoli Ao todo, o gol de São Paulo no última quarta-feira No empate com o Ceará em 1x1 no Monumbi Luciano ainda sonha com o título do Brasileirão Mesmo após seu time perder a liderança isolada da competição E amargar uma sequência de 8 jogos sem vitórias O atacante se apega na matemática para manter a esperança A gente vai brigar até o final pelo título A gente sabe que a situação não está fácil, está difícil Mas não podemos perder a fé Temos que jogar um jogo de cada vez Agora é pensar no Grêmio domingo Porque lá vai ser outra decisão Disse o atacante Luciano ainda falou sobre o time não vencer na atual temporada A gente sabe que ainda não vencemos este ano Isso incomoda bastante Pessoal, vem aqui, primeiro tempo comandamos Tivemos chances e não fizemos o gol No finalzinho tivemos um poder de reação Porque a derrota seria bem pior Agora é trabalhar, pés no chão Porque o campeonato ainda não acabou Temos mais 4 jogos Vamos ver o que vamos conseguir até o final Finalizou O São Paulo encaminhou um acordo verbal com o Crespo E ajusta os últimos detalhes para fechar com esse novo técnico A contratação depende de burocracias e da assinatura final do contrato para ser anunciado A cautela de São Paulo se dá pelo interesse da seleção do Chile e do Santos também Que conversou com o argentino A expectativa de São Paulo é de fechar um contrato de 2 anos com o Crespo Na negociação ficou acertado Que o argentino terá mais 5 profissionais de sua comissão técnica O auxiliar Juan Brandan O preparador de goleiros Gustavo Nepotti Os preparadores físicos Alejandro Gohan E Gustavo Sato Além do analista Tobias Gohan Crespo, Pedro Martins e Ramírez Foram os 3 escolhidos pelo São Paulo Depois de um processo de entrevistas com a dezena de candidatos A conclusão final é de que Crespo é a melhor opção para o momento A 4 rodadas do fim do Brasileirão O clube vai discutir se o argentino vai assumir a equipe de imediato Caso o contrato seja mesmo assinado Pois entende que o processo de mudança de país Não é algo tão rápido a ser resolvido E o próximo vídeo O느�vision